Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano, aquele amigo que é abusado É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara 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 Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu Deixa bater, ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater, ela joga a bunda pro alto Cai no busto e no TG Ela joga a bunda pro alto Cai no busto e no TG Como que ela tá gostando? Que isso, não é? Abusadamente ela vai bater, ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater, ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem bater, ela vem pingando Ela vem temendo Abusadamente... Vamos aumentar essa porra aí, é tudo na conta, vai! Bo, 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 Bo Obrigado.